Se tem um time que contradisse tudo e todos, esse é a Cru. Há até quem diga que a história que eles escreveram era de filme. Que campanha do time da Cru realmente histórica. É cara, daria um filme né, pra pensar assim, quantidade de coisas incríveis. O início do ano dos jogadores no VCT Américas foi marcado apenas por derrotas. Foram nove séries perdidas em sequência e sem play-offs pra Cru então. Foram dois meses sendo meros espectadores da Liga e do Masters Tóquio. Torneio internacional que eles mal tiveram a chance de se classificar. Mas o ano ainda não havia acabado pra eles. Muito pelo contrário. A Cru, na realidade, usou o tempo que teve da melhor forma possível. Pra se reerguer como um time. Durante o Last Chance Qualifier, vimos os jogadores com muita sinergia e vontade de ganhar. Ao contrário do histórico do Américas, no do LCQ só constam vitórias. Eles derrotaram o MIBR, FURIA, Leviathan e os então favoritos à vaga do Champions, a Cloud9. A série entre esses dois times foi a mais surpreendente do ano. Começou como todos imaginavam o que seria. Mas logo em sequência, fez até quem não tem cabelo perder seus últimos fios. Depois dessa reviravolta, a próxima conquista era iminente. Dito e feito. A Cru fez o inimaginável. De 0,9 a 5,0 e classificados para o campeonato mais importante do ano. Apesar da campanha insana que fizeram pra chegar no Champions, o time não foi longe no torneio. Ainda assim, não deixou de levar a loucura mais uma vez quem acompanhava o jogo. A Cru marcou o nome dela e reescreveu a própria história ao longo de 2023. O ano 1 das ligas internacionais foi marcado de emoção e momentos memoráveis como esses. Pra 2024, não esperaremos menos. 1, 2, 3, 1! 1, 2, 3, 1! E aí